Oi gente, tá começando mais um Turistão em Fortaleza, vamos lá! Oi gente, a gente tá aqui no Mercado das Flores, que pra quem não conhece ou pra quem não sabe, foi criado em 2019 por conta dessa demanda que existia de quem produz flores, plantas, frutas de ornamentação e tudo mais, se localizarem, se centrarem no lugar. Ele fica localizado aqui, vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, em um ambiente que tem mais ou menos 1.500 metros quadrados, e ele foi criado justamente por isso. São vários blocos espalhados por aqui, e aqui tem muitas atividades bem interessantes, né, além das próprias plantas pra vocês virem e comprarem e tudo mais. Tem atividades que são realizadas de oficinas, pra como montar os jarros, né, e tem até os próprios materiais mesmo pra você montar aqui, tem argila, tem os jarros, tem várias coisas bem legais, e a gente vai ver por aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. A CIDADE NO BRASIL Aqui, gente, além de ter, né, as plantinhas com os valores, as espécies e tal, o nome das plantas que a gente conhece ou que não conhece, tem também o arroba do Instagram de quem tá comercializando. Como eu falei pra vocês, como aqui são vários blocos, assim, são vários comerciantes que estão aqui, aí vocês conseguem ver o arroba de cada pessoa, de cada loja que tá comercializando aqui, que fica bem legal, bem interessante, pra você acompanhar depois também no Instagram. E é muito legal. Gente, um ambiente que além de ser super confortável, bem ventilado, bem arejado e iluminado, ele é também pet friendly, ou seja, você pode trazer seus animais aqui. Já tô sabendo que por aqui tem uma cafeteria também. Enfim, tem muitas coisas aqui legais pra você passar um ambiente, gente, pra que é mãe de planta, né, que muita gente não conhece esse termo, mas muita gente conhece. É muito legal e muito interessante, assim, eu já tô apaixonada por várias que estavam assim na minha lista há anos, mas eu acho que eu nunca pensei em comprar. E aí a gente chega aqui e tem tanta coisa, tanta opção legal e bonito, assim, é um passeio que vale muito a pena você fazer, assim, principalmente pra você que realmente gosta de planta. E se você tiver uma casa grande aí no Quintalzão pra investir, vale muito a pena. E aí Gente, lembra que eu falei pra vocês que aqui tem tanto as plantas quanto o recipiente, pra vocês colocarem, então tem vários. Tanto pra esse lado de cá tem algumas opções de jarros, de plantas, de algumas coisas assim pra você colocar, quanto pra cá também tem. Então, é, por o que você vai achar. Assim, não é um ambiente muito grande, então você não tem como se perder, mas aqui tem bastante opção e é própria pra isso, porque às vezes a gente fica, assim, doida, não é? Eu sou uma pessoa que às vezes eu quero achar um jarro bem específico, um recipiente específico pra botar alguma planta de alguma cor e às vezes a gente fica procurando nessas lojas convencionais e não tem. E aqui, como é própria, né, acaba tendo com mais facilidade, então já fica a opção pra quem quiser também. Gente, tô gravando aqui porque lá na cafeteria tem algumas pessoas lá e aí eu acho meio, assim, vazão de privilidade de filmar a cara das terroias das pessoas. Mas lá atrás é a cafeteria, naquele mood, assim, bem palha, bem madeira, bem folhas, assim, uma coisinha mais intimista, mais bem aberta, assim, bem aranjada, bem legal, gostei bastante. Qualquer coisa que se der eu deixo um take aí pra vocês mais de perto mais, é pra vocês saberem que ela fica aqui atrás. Ali foi pra onde a gente entrou e aqui é a parte de trás, né, da praça. Tchau. 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 Gente, como eu falei, aqui não tem só plantas nem flores ornamentais, a gente tem também aqui medicinais e aromáticas, né, e aqui tem algumas espécies. Tem arruda, tem babosa, tem a pimenta, tem várias, ó, tem o tomate, pimenta de cheiro, tem várias aqui, aí você pode vir e escolher a que você quiser, a que for melhor pra você também. E aí, nesse kiosque que a gente tem, várias flores, são muito lindas, a gente tem a orquídea, ó, vocês já lembram, todas elas têm um nomezinho, e aí vocês podem acompanhar aqui, ó, tem tanto essas aéreas, assim, quanto flores mesmo. E aí eles também, eu acho que eles também montam alguns jarrinhos, assim, alguns buquês, algumas coisas pra vocês verem, mas aqui tem realmente uma variedade de flores bem grande, assim, e bem bonita pra vocês fazerem e montarem, né, se for um jardim ou algo do tipo, assim. Como muita gente hoje mora em apartamento, então aqui tem espécies menorzinhas e tem espécies maiores, mas eu vou pedir pro meu cinegrafista dar uma voltinha aqui pra ele mostrar ali também, que tem de todo tipo, gente, assim, é muito bonito mesmo, é muito interessante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, nossa tupura aqui tá acabando, mas a gente não pode sair sem levar algumas flores, algumas plantinhas, e aí a gente tá dando uma escolhida aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe tá bem ali, vamos lá com ela que eu vou ver o que é que ela quer escolher. Eu quero que ela leve a roda, ela quer levar a branca. Essa daqui, ó. Tem um monte aqui. Gente, já escolhemos. E aqui tem uma lavanda, ó. Pode filmar. É o beco que tem. Nem é a Havaiana não, eu acho. É aquela pequenininha mesmo, é. Aquela lá não cresce não? Muito? Um pouquinho. Olha aqui a sua filha. É, a lavanda, isso que eu tava vendo. Ela tem uma répa de flor e backstage. Bora, vem. Gente, vamos já me amando de flor aqui com algumas comprinhas, como vocês podem ver. Pode vir, se não é gratuito, pode vir andando. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem tranquilo, bem atípico, assim. Mas que é interessante falar também pra quem não... Quem é de Fortaleza e quem não é, vir aqui e consumir um pouco, ver novos lugares, novas áreas, né? Pra poder você conhecer realmente as cidades de Fortaleza. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um like, comenta o que você achou. Pode comentar também alguma sugestão que você quer ver aqui, tá? Aqui no canal a gente tá mostrando agora, de início, locais gratuitos que você pode visitar em Fortaleza. Mas em breve a gente vai mostrar também locais pagos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Esse programa tem apoio e incentivo de Stephen O, New York, Brasil. Pra você que ficou até o fim do vídeo, tem cupom EXCLUSIVO ANA15 lá no site da Casa Cozé, que tá na descrição do vídeo. Clique e confere. Tchau! Tchau!